que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Vou dar ferver isso aqui com sal, forninho, com orégano, aquele meu temperante sempre, qual que é o seu? Cara, eu vou colocar uns alhinho, tem uns alhinho aqui? Sim, eu vou fazer, acho que eu vou fazer essa coisa também. Ah, hoje eu tô pra cozinhar, hoje eu tô boa gente, que eu tô boa pra cozinhar. Ontem eu tava pensando em fazer algumas coisas e não fiz, hoje eu tô, não pensei nada, gengibre, no frio, no inverno, isso aqui é tão bom pra garganta, pra limpar, como é o nome isso aqui? Traquinha? É, a faringe, é, pra dar faringite, a faringe. É, faringe. É, isso aí, é bom pra garganta isso aqui, viu? É sério, isso aqui, mastigar os pedacinhos, mas mastiga porque a gente precisa autocuidar, aquele negócio assim. Vamos lá, vamos trabalhar, né, que conversar, eu converso muito, nem lembro mais que eu vou fazer. Descascar chuchu e a batata pra colocar na carne. Uhum. Depois ferver isso aqui com sal, depois refogar isso aqui. Aí é bom trabalhar se não ganha dinheiro e o almoço não sai. Toda perdida, meu Deus, a saca. E aí é bom. E aí é bom.